Boa tarde, meus gloriosos e gloriosas, a todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, tá bom? E o vídeo de hoje tá muito, 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 muito legal, pessoal. O vídeo de hoje, vamos fazer aí a conemoração, tá? A celebraçãozinha aí do aniversário aí da nossa princesinha Gemadiana, tá bom? Que é minha sobrinha, pessoal, pra quem não sabe, minha sobrinha, tá? E, pessoal, eu queria ajudar minha irmã, né? E a forma de eu ajudar ela aí, tá? É fazendo, é preparando, fazendo a preparação, tá? E aí do almoço, almoço não, pessoal, perdão, do jantar, tá bom? Que é a entrada, né? Aí eu vou ajudar minha irmã a fazer a entrada, e a entrada de hoje é... Vou fazer a nossa entrada. Your heart is drifting out of reach Head on the water, I'm swimming harder Trying to keep this alive Gotta find my way to you Now that a love has capsize Capsize, capsize, capsize Capsize, capsize, capsize Capsize, 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 capsize Capsize, 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 capsize Vamos na entrada, eu vou fazer esse arrozinho, tá? Vamos fazer cinco quilos, tá? preparação, não é para bagunça não, porque ela veio nós acabamos de almoçar, tá bom? e aí pessoal, vamos fazer essa preparação aqui de arroz aqui, esse arroz aqui a minha irmã mandou eu fazer a metade branco, tá? e a metade de milho verde e ervilha, tá bom? aí eu vou mostrar pra vocês aí pra cá de temperinho, tá bom? vou usar pessoal, alho, tá? vou usar esse alho vou usar cebola, tá bom? a quantidade vocês vão ver na hora que eu tiver pra fazer a preparação, tá? tomate, tomate pessoal eu tô um pouco em dúvida em botar o tomate por que o tomate, Natália? porque geralmente quando eu faço feijoada ou outra comida que vem ficar um pouquinho de tempo antes da pessoa se servir eu não recomendo muito botar tomate pessoal, porque ele tá no natural assim, se a massa, ele azeda a comida mas eu vou ver aí eu vou ligar pra ela e perguntar se é pra me botar entendeu? se ela é pra me botar, eu boto, tá bom? tomate, aí que temos dois temperinhos prontos ó, tem o de frango e temos o de camarão, tá bom? cheiro verde fica bem, Carlos Antônio que eu vou pegar aqui bastante temos sazon porque, pessoal eu sei que sazon faz muito mal, tá gente? mas eu sou apaixonada por sazon sazon, tá? que eu vou botar aqui isso aqui é pela minha conta porque ela não trouxe, né? só que ela trouxe dois temperinhos aqui, tá? mas aí eu não sei muito o sabor dele primeiro eu vou experimentar se for bom, eu nunca usei, né? isso aqui eu sei que eu já usei e pimentinha que ela trouxe, né? ela trouxe mais, né? eu acabei tirando uma daqui eu roubei uma dela como usei já só uma, viu que eu usei? viu, Rose? aí eu vou pegar o restante aí, pessoal aqui nós terminei o temperinho o tempero seco que é a pimentinha, né? aqui o chimichurri que eu acho que eu vou ver se o Carlos Antônio começa ali abre porque o Carlos Antônio com papapa atápica picante que eu gosto de usar mas eu acho que eu vou usar o chimichurri aqui mesmo, tá bom? chimichurri deixa eu ver aqui mais o que é o nosso famoso coloral que eu vou usar também, tá? coloral e aqui temos, pessoal temperinho aqui, ah aqui é pimenta calabreia esse daqui eu não vou usar, né? esse aqui é só no meu tempero minhas comidas mesmo e aqui também temos aqui o pega-marido tá aqui, ó se eu resolver usar ele eu vou usar o pega-marido não sei, tá? aí eu vou ver aí, tá bom? e aqui nós temos o camarão tá? esse aqui, pessoal ela já trouxe da casa minha irmã já trouxe já descascado já descascadinho pra evitar, tá? minhas já tá coisando, né? até porque vou já mostrar porque que eu pedi pra ela descascar pra mim porque eu andei dando grauzinho na minha mão, tá? pessoal eu vou botar aqui, pessoal porque eu vou lavar com vinagre tá? vocês vão já ver vou tirar nova sabedoria daqui esse aqui se ficar aí fica perdendo vai tá pra mim aí, pessoal como eu tava falando, né? aí, ó aqui temos os peitos de frango tá bom? gente, vocês acreditam que eu mandei meu filho amolar a faca pra cortar os peitos de frango e a faca não quebrou aí eu já mandei pedir ele pra vizinha, tá? peguei a faca dela emprestada eu vou comprar a minha essa semana outra pra mim no caso, né? quebrou aí que nós temos aqui um, dois três quatro peitos de frango quatro, né? é, quatro peitos de frango bem grande, tá, pessoal? eles aí eu vou iniciar logo o vídeo logo, pessoal com esse peito de frango aqui, tá? vou iniciar logo isso aqui, logo o peito de frango e mostra que tá assim, tá? eu trouxe uma três caixas de milho verde e ervilha, tá? e aqui nós temos, ó uma, duas três quatro cinco seis sete oito caixa de creme de leite, tá bom? aí vamos agora iniciar agora essa prepara aí, tá bom? com vocês, tá bom? espero que vocês gostem, tá? e vamos perceber se eu pego, ó bebe logo essa raguinha aqui que aqui, pra que tá quente ele tem uma aguinha caso do calor e aí com essa faga aqui mesmo, ele corre, gente pessoal, a gente tem que falar aí, viu? pra amolar a faga aqui dando a rosa aqui que ela, essa faga aqui nunca viu pedra ó, pessoal eu faço isso aqui, ó mandando agora em casa eu tenho que comprar outro pra mim que é pouco que tinha aí faço isso aqui por que que eu faço isso aqui? como eu já expliquei antes, né? tira a nhaca do frango, gente isso é mentira, velho você vai botando o frango pra cozinhar tá? e a nhaca fica toda é... chega sobra aquele vapor de nhaca, velho ai, não gosto não de verdade como eu não gosto eu vou tirar esses ossinhos que os ossos não pode ter osso, né? acabei de almoçar agorinha, pessoal almocei, enxapei o cabelo da Tassilinha agora a minha sobrinha tá enxapinhando o cabelo da Tainarinha que a Tainarinha vai fazer um penteadinho no cabelo dela e aí a Sandrinha é, uma vão no cabelo as outras aqui a Sandrinha tá enxapinhando o cabelo da Tainara pra Tainara fazer o penteado no cabelo da Sandrinha e a Tassilinha eu já arrumei já fiz o chapinho no cabelo dela quando eu acabar de temperar aqui eu ainda vou chapinhar o meio eu mesma porque eu sou Edessa, pessoal eu vou pra algum lugar e aí como a gente vai a Sabeça, pessoal oi 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 Can you let me down Please don't let me down Yeah, 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 yeah Baby, let me down Can you let me down Please don't let me down Please don't let me down Yeah, 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 yeah Close your eyes for a minute Close your eyes for a second I won't change my mind What is getting deep now What is getting deep now Follow me around Can you let me down Please don't let me down Yeah, 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 yeah Baby, let me down Can you let me down Please don't let me down Please don't let me down Yeah, 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 yeah Please don't let me down Pessoal, meu amassadorzinho de alho cortadinho, aquele, que eu tinha, não tem? Quebrou, tá? E agora eu vou aqui pra esse daqui mesmo aqui, de novo. O bichinho quebrou, pessoal. Vamos ver se eu compro outro praninho, que ele é tão prático. Ajuda demais. Agora eu vou passar aqui socada. Depois, quando tu vem a carne, descasca mais alho, que essa alho aqui não vai dar, não. Tem muito, muito mais alho. Esse aqui só vai dar com o frango. Já tem o arroz. E o coelho, o camarão, desse trem aqui, tá? Tá vendo? Isso aqui, não. Isso aqui é meio... Gente, vou botar esse aqui logo aqui da tava mesmo, não tô com paciência pra esse trem aqui, não. De verdade. Não, Rígia, não tem coisa disso aqui, não. Ó, eu vou... Coisa aí, Carlinha. Vou botar aqui mesmo, esse trem aqui mesmo, ó. Não sei, esquece esse bagulhinho aqui, não. Vamos, foi tudo. Já ficou uma caixinha aqui, Carlinha. Gente do céu. Eu não queria pegar pra minha filha não ficar fedendo, né? Mas... Não vai ter outro jeito. Então, eu vou ter que botar a mão na massa, Natália. Gente, antes, tá? Eu dei uma lavadinha na minha zumbi, lavadinha com sabão. Joguei o álcool, o vinagrezinho em cima, tá? Tá bem higienizado na minha zumbi, tá? Até pensei em comprar a luvinha, tá bom? Mas... Essas coisas aqui de vender, essas coisas aqui é um pouco longe. Então, vai ser assim mesmo. Esse relevo aí. Gente, ó. Eu queria ser igual as... As cozinheiras aí do YouTube aí famosas aí, ó. Aí, ó. E agora que eu sei fazer esses trem... Pra que você corta igual esse pessoal aí, não, ó. Se eu for fazer igual, vai ser um ano pra sair daqui. Gente, aquele bicho trituradorzinho é muito... O monto ajuda demais, hein? Vou comprar outro pra mim. Eu já tava misturando tudo dentro. Até que o mais de cebola só tico-tico... Já já tava tudo aí já picado, né não? O meu foi o mesmo que quebrei, sem querer cair, hein? O plástico deles é duro, é ruim o plástico. Rápido ele quebra. Aí, tá bom lá, né? Agora eu vou... Acender aqui o fogo. Vou ver se tá pegando aí. Vou chegar aqui na mão. E vou vir com alho, tá bom? Ó o barulhinho aí, ó. Tem que levantar ele, ele pra cima. Ó, alhinho. Agora, pimentinha. O mar de cebola. Ó, eu vou botar o alho, porque vai ser rápido, não vai pra ter de azeitar nada não, tá? Vou botar o... Agora eu vou esperar os outros temperinhos. Vou apagar aqui rapidinho. Não tô nem enxergando. Ó, pessoal. Agora eu vou botar a cebola, tá? Ó, cebola. A gente vai abrir a janela. Eu não vou conseguir cozinhar. Vai ficar o calor horrível que tá. Acabei de tomar banho aí, mas eu tô pingando, ó. Viu? Preciso abrir a janela. Não é muito bom, não é muito bom, né? É por causa do gás, não é mais... Porque é muita coisa. Faz a hora que eu tô cortando o tempero. Botei cebola, tá? Pimentinha e o tomate logo. Eu não mostrei picante, porque é uma coisa que todo mundo sabe até qual alimento, né? Ficar o tempero. Então, ó, viu? É, agora eu vou botar... O frango. Ó. Ai, meu Deus. É a primeira etapa, porque tem outra panela essa aqui cheia, ali vai botar, porque não pôr esse bichinho aqui pra escorrer. Gente, eu aconselho sempre botar pra escorrer o frango, porque... O frango, ele tem muito excesso de líquido. Aí fica muito cheio de... De água. De água. Tá, agora a segunda remessa aqui vai escorrer rapidinho. Quando eu boto o tempero de lá, depois eu jogo essa aqui. Abre bem que tá esse tempero aqui, por favor. Encontra outra parte do... É, Tainara, eu acho que não vai caber não, né, Tainara? Que é, meu amor? Pronto. Acho que não vai caber esse frango todo aqui dentro não, né, Sérgio? Cabe as duas toneladas, ó. Pera, minha vida, pera aí. Tá, eu vou botar o frango pequeno depois. Eu vou logo botar o tempero enquanto a outra parte do frango, pessoal, seca. Tá? E vou botar o temperinho aqui. Ixi, Maria, tem que diminuir mesmo, ó. Tá ventando muito aqui no fogo, senão eu já meu gászinho vai embora. Ó, dois sazãozinhos, tá? Que eu vou botar, pra dar um gostinho mais... Diferenciado aqui no... Prango. Gente, eu acho que sal aqui, pra essa comida aqui, eu acho que tem que ser só um pinhinho de sal, né, Tainara? Acho que é só um pinhinho de sal que vem pra cá, né? Eu só botei dor desse, tá? Ó, porque gente, é muito frango, tá? Dor desse. E vou colocar mais um, tá bom? Ó, mais um desse, tá? Porque, gente, é muito frango. Coloral. Eu ia comprar papo que é picante, mas onde eu compro ali, ainda não abriu. Então vai o coloral, tá? Um pouquinho só de pimenta. Ó, esse paninho aí da sua mena, da sua mena, da minha nariz, ó. Deu enxugar meu rosto que soa, ó. Um pouquinho só disso aí, né? Porque tem muitas pessoas que não gostam. Tempê do seu pimentinho. E meu temperinho aqui. Não é esse aqui que eu quero, é o outro. É esse aqui que eu quero, ó. Aí vou botar esse resto que tem aqui todinho, ó. Esse aqui é o... Vou botar esse resto aqui pro camarão, tá? Ó. Agora o sal, pessoal, eu vou botar só um tiquinho. Aí depois eu venho e experimento, tá? Depois que pegar um pouco de pressão, eu vou botar só esse sal aqui, ó. E é um monte de frango, vocês sabem, né? Mas é porque os temperos que eu botei, todos eles contêm um pouco de sal, né? Vocês sabem. E, ó. Você não sabe só quando ela vai caber, gente. O restante do trem aqui. Gente, tá na arinha que cabe, né? Então eu vou lá. O resto do frango. Gente, eu tinha as panelonas grandonas, mas aí eu dei pra minha mãe. Porque pra ela parar, tem um sítiozinho, quando ela vai pra lá, ela cozinha nele. Mas aí eu vou ter que comprar pra mim agora. Pronto. Missão cumprida, pessoal. Primeira etapa aí, concluída, tá? Desci. Ai, meu Deus. Deixa eu chutar esse trem aqui, meu pai. Agora eu vou... Eu não sei se eu vou conseguir. Eu não sei se eu vou conseguir mexer. Porque a Rosa, depois que eu não vejo esse vídeo, vai sorrir tanto dentro de mim. Misericórdia. Eita, Jesus. Sua filha é uma maluquinha. Aí eu vou deixar um pouquinho, pessoal. Viu? Um pouquinho. Vocês acreditam que dá nem cozinhar o trem. Já tá cheirando? Agora eu vou botar logo a pressãozinha, tá? Ó. Vamos botar essa pressão aqui. Pronto. E vou tirar esse tripé daqui. Vamos botar essa pressão aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou já apagar ali pra me ver o... Mas não, meu irmão. O que ele faz? A minha comida, a minha comida, a minha comida é um pouquinho pra quantidade, ó. O camarão, ai que tá dentro da minha mão. Ai, Jesus, olha só. Peso. Fica que a minha mão tá doendo o peso disso aqui. Ó, o camarão, né? Aí o camarão eu já gosto logo de botar um pouquinho de cheiro verde logo aqui, pessoal, pra dar mais um gostinho, tá? Aí depois eu boto mais um pouco, tá? Só pra dar aquele saborzinho. Ai, o... De nada, o certo era o alho, tá? O certo era o limão, né? Mas... Gostou de nada mesmo, pessoal. É o que nós temos por aqui, tá bom? Tá bom? E agora eu vou... Deixar pegar o saborzinho. E vou logo botar um pouco na pré... Ixi, tem um... Falando um coisinha aqui de... Uma barbinha, ó. De camarão. Tenta aqui. Mas a barbinha não mata ninguém, não. Tá bem que a minha irmã tem os camarãozinhos todos e já tiraram a casquinha pra passar pra mim. Eu vou dar uma olhada nesse frango aqui, Carlinha, pra ver se ele já tá... E não pode ficar muito mole. Vou botar esse frango aqui rapidinho pra essa manhã. Pessoal, ó. Já tá toda, já tá no ponto, tá? O estrogonofe tá no... Pessoal, ó. Já tá no ponto aqui. Agora eu vou com o creme de leite, tá? Uma caixa, tá? Uma... Eu botei o fogo aqui que é pra ir mais rápido, tá bom? Uma, tá? Eu deixei um pouquinho de molho pra ficar mais, entendeu? Dois... Ó... Dois... O trem vai ficar bom o soco. Dois, né? Ó... Três... Um, umas quatro. Três... 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 Eita, Rose doida. Ó, pessoal. Agora eu vou deixar freguer um pouquinho, tá bom? Isso aqui já tá só no ponto da mulher. Botar na mesa pra dar aquela degustada. Agora eu vou botar... Isso aqui já tá finalizada. Prevê um pouquinho aqui, eu já vou finalizar. Cheiro verdezinho, tá bom? Ó... Por cima, tá bom? E show. Pronto. Agora eu vou só... Vou deixar um pouquinho mais encarcado. Agora é só do... É... Do... Acertei em tudo. Uma, né? Duas, ó... Três... Três... Quatro... Agora eu vou deixar freguer um pouquinho. Botar o... O... Como é o nome? O... Esse aqui tá... Esse aqui tá muito gostoso. Ó... Agora eu vou botar o... Cheiro verdezinho. Deixa só coisar bem quentão. Cheiro verdezinho, tá? Ó... Pronto. Agora eu vou deixar freguer um pouquinho. Tá bom? Já tá tudo ok, hein? Frever só um pouquinho. É que acertei agora o arroz, pessoal. Porque a panela do arroz, ela é grande. Não dá pra ver... Eu não sei fechar esse... Pessoal, eu já botei... Já botei o arroz no fogo, tá? Eu não. Eu pedi pro Carlos Antônio botar, pessoal. Que eu não... Eu tô gravando. Hum? Olha isso aí, não? Ó o Tarja lá, uma titinha lá, uma titinha. Ó o Tarja lá, uma titinha. Ó o Tarja lá, uma titinha. Ó o Tarja lá, uma titinha, ó. Tá lá, cara? Tá lindo, tá? Sim. Não, tá se deixando aqui mesmo, não. Tá lindo, tá? Ó o Tarja lá, um pouco mais mal. Eu te amo ao senhor. Uh, oh! Eu tô aqui. Uh, oh! Estou ao seu dispor Quando fizeram dessa geração Não passassem nem eu. E, pai, quer um pouquinho direto? É? 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 Temos que fazer a música! E aí, Natasha, dá um olá aí, viu? Poderosa! Ai, quem dera? É de calça, ele tá escondendo, ele tá escondendo. Aí, ó, tu faz assim, ó. Pessoal, como eu tava falando pra vocês, né? Nós estamos iniciando aqui o vídeo aqui, tá? Minha sobrinha, tá bom? No almocinho que vocês vão ver aí, ó. Foi eu que aprontei, tá, pessoal? O almorçozinho, tá bom? Foi eu que fiz. Mendo só o cardinho, tá? E o resto? Dá um olá aí. E aí, gatão, dá um olá. Ó, Zaino, ó, pra cá, ó. Zaino. 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 E aí, mamãe? Vem, tá, tá, filão. Vai pra cá, tá, filão. Dá uma lá partia aí. Dá uma lá partia aí, vai. Dá uma lá partia aí, tia. Dá uma lá partia aí, tia. Não bota a mão no chão, bebê. A mamãe tá precisando de alentiar. Lila! Vai, vai! Tchau, tchau. Ó, 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 ó Amém. 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 E agora eu já saiba, daília, que ela é uma amiga especial com. Halloween a郎 é uma donzela, né? A donzela é algo muito importante para o seu pai, para a família Uma coisa que a vida fala sobre a donzela é a questão da roupa A donzela tinha uma roupa diferenciada Geralmente as donzelas elas tinham as roupas compridas Mas só que Pedro disse que o enfeite não seria o exterior, mas o interior E essa palavra que eu quero dizer para a Ana de Ana O enfeite da vida dela seria o interior Que ela consiga conquistar os seus objetivos O seu sonho, o seu projeto de vida E ela continua sendo essa garota E assim como ela está crescendo na área da música Ela está se desenvolvendo Ela está até conversando pelo Sinécio Parece com a Maria Marçal, a voz dela E desde que ela canta a música parece que ela cantou em casa Então eu queria que ela investisse mais na questão do Da música, de vocal E eu quero levar a Deus a abençoar bastante o ministério dela Amém? Amém Estenda as tuas mãos aqui direto para a Ana de Ana Meu Deus amado, meu Deus bendito, meu Deus Nesse momento, meu Pai Que apresenta aqui a tua serma, essa jovem, meu Pai Que está passando por mais uma fase da sua vida Que ela possa conquistar os seus objetivos, meu Pai Que ela continue sendo uma menina obediente à sua mãe Aos filhos da igreja, a Deus Que ela possa, meu Pai, alcançar mais desejos, meu Pai Novos ares Que ela possa crescer, amadurecer E ter entendimento com a tua palavra Que ela possa ter maturidade, meu Pai E ser sempre um exemplo Que ela possa, meu Pai Eu te falo em Deus, amador em mim, os sonhos de glória, em mim, o paz de Deus é, sua mágrima gelada, meu futuro é, agora escolherei. E ninguém vai dizer que a vida de Deus não é linda demais, perfeita aos olhos do Pai, alguém igual a você não fiz jamais. Nunca deixe alguém dizer que não é querida, antes de você nascer, Deus sonhou com você, você é linda, perfeita aos olhos do Pai, ninguém igual a você não fiz jamais. Mas aí o que aconteceu, foi uma semana que quando entrou, na semana dela conversando, tava todo mundo em casa emotivo, eu chorei horror de ser minha patroa, conversando com ela urgente, eu não tô entendendo que minha irmã já tá fazendo 15 anos. Porque, pra mim, ela nunca ia crescer nascer, até a menina tinha que dormir, ela junta comigo na beliche, e hoje eu tenho muita coisa de dizer que ela é minha irmã. Eu acho que passou mais dar atenção de criança, e a gente conversa, a gente brinca, e a gente combina de fazer coisas, então é uma coisa muito legal. E eu amo ter a amizade da minha irmã. Eu amo ter a amizade da minha irmã. A amizade da minha irmã, 함께 a amizade da minha irmã, a hummérita. Essa semana eu fui na reunião da escola dela e todos os professores dela, todos, todos me parabenizaram peça família. Eu fiquei muito emocionada, eu chorei na sala, por eu receber atividade ali, só eu fui a única, eu fui a única, né, receber, né, receber esses parabéns, e eu fiquei muito feliz, e aí quando foi na sexta, na quinta-feira, a gente foi, nós fomos buscar ela na escola, quando ela foi subindo, né, que ela ia entrar na escola, a gente chegando pra pegar ela de carro, e aí quando ela foi subindo, ela veio assim, com a medalha, ela veio assim, com a medalha, que ela também foi subindo, eu acho que elas, ela foi subindo, eu mandei quando ela foi subindo, eu deixei um sal, eu não estava subindo, eu te dei três olhos, eu te dei camas, eu te dei cântelunas e eu te quero viver em todos e de sua sarakia. Amém. Tá linda. Agora finge que assopra. Vai, mulher. Assopra e segura. Assopra e segura. Assopra e segura. Perfeito. Já? Yes! Amiga, disse que você morreu. Tem certeza? Ela te deu? Assopra e segura. É? Assopra e segura. Faz o pedido. Um, dois, dois. Não! Não me atrasa ela. Não me atrasa. Já dá tempo, vai. Vai, já tem tempo. Parabéns pra você, vai. Vai, tia amor. Eles cantaram parabéns. Pra gavela, ela vai cantar. Oh, meu Deus. Já tá alto. Tchau. 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 Tchau.